Será que Jesus está próximo de voltar? A cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de pedofilia. 62 mil homicídios por ano, colocando o Brasil no primeiro lugar do ranking. E o cálice da ira de Deus está espumando, está chegando no seu limite. Jesus vem! Irmão, eu não vim aqui atender a uma agenda política. Eu vim pregar a verdade. O que está acontecendo, gente? Vejam as estatísticas de divórcio, casamento, aborto, homossexualismo, dentro da igreja visível, institucionalizada. São quase os mesmos números dos vagãos. Jesus vem, e Ele vem redimir você. Ele vem tirar você daqui. Ele vem tirar você do cativeiro, da corrupção. Ele vem redimir você, meu irmão, desse corpo de pecado. Ele vem ressuscitar aqueles que você tanto ama. Ele virá redimir os justos, tantos mortos quanto os vivos.